Ação da medida provisória 852 de 2018, deputada Celina Leão. Que essa medida provisória foi ao Senado e teve uma grande alteração de vários artigos. O artigo 22, senhor presidente, ele traz um impacto diretamente aqui ao Distrito Federal. Nós sabemos que há uma tentativa de não se votar o projeto como ele chega do Senado, e tem vários destaques nesse sentido, mas é importante a gente ressaltar a necessidade fundiária de regularização e a falta de legislação é o que faz essa medida provisória ficar do tamanho que ela está. Então eu quero fazer um apelo aqui. A nossa bancada já fez todos os destaques possíveis, e nós não conseguimos destacar a 23, que é de interesse aqui do Distrito Federal, a uma cidade hoje em cima de uma flona, e isso precisa de ser definido. Nós sabemos que é matéria aleatória ao tema que foi discutido, então a gente também faz um encaminhamento aqui da bancada do DF ao líder do governo para a gente tentar discutir isso e realmente voltar ao artigo 8, que é o mais importante requerido aqui pelo líder do governo. É esse o encaminhamento, senhor presidente.